Essa é a seressa do HC 3.0, vai! Uma camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oi, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso É pra bater no paredão Uma camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho Joga baixinho a dez Sentimento, meu velho E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Eu tô com saudade O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Sempre fica, meu velho Vai, estou, estou Procurei Procurei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver Todo dia eu quero E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Minha filha Minha filha eu quero Minha filha eu quero você Pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa A qualidade dos seus paredões Com a bolsa Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três livros Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Oh E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Repertório é pra tomar cachaça, meu amigo Falando fluente E entre três livros Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser H-C-C E sobre ser feliz Deixem a gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me esconder na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá Me abrindo de alá Valia nada Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso A fábrica do sucesso Eu era o mala dos porta-malas Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá Me abrindo de alá Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade Beba sua pabulagem com cachaça Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito costa Você só encontra uma vez Repertório novo Perguntei a Biserrante Se meu amor Se meu amor não vai mais Voltar aos braços meus No murmúrio Soluçante A brisa refletia A história de um adeus Vou seguindo a caminhar E não canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou E eu quero Que volte aos braços meus O amor Que um dia disse a Deus Me deixou Como eu quero Que volte ao amor Que um dia me deixou Que um dia me deixou Junho da Rocha É Nossa Isso é mais chumada Ô meu filho Aquele unir Que tá fechando Meu carro ali é seu? Como é amigo? O Uno Amigo Você tá pensando Que eu tô liso É pra andar de Uno? Segurança César Black Dá um taca nesse cabo aqui Pra ele não vai mais Passa, passa, passa Passa, passa Passa ele pra ir embora Passa 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 ele pra ir embora Vai Deixa ele aí Vamos embora Entra aqui Meu subordado Vamos embora Tá pensando que eu tô liso Alô meu parceiro Olha aí Só com os paledões Que é sucesso Meu parceiro Junto e misturado Carta rasgada E olha aí Tá achando que eu tô liso Essa olha aí Simbora moçada Vou comprar todos os paledões Da cidade do Brasil Pra tocar, viu? Mais liso eu não sou não, viu? Como é que é amigo? Tu tá achando Que eu tô liso É Tu tá achando Que eu tô liso É Tu tá achando Que eu tô liso É Tu tá achando Que eu tô liso Tenho dinheiro No meu piques Na conta e no cartão Então bota pra moer Só caí no paredão Tu tá achando Que eu tô liso É Tu tá achando Que eu tô liso É Ei, peraí Deixa eu te falar Se eu tô te pedindo É porque vou pagar Só porque eu ando sujo De chinelo mal arrumado Isso não quer dizer Que eu sou Banda Carta rasgada Falando de amor Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Hoje eu vim aqui Pra cantar com vocês Eu vim foi pra curtir Não quero ver ninguém parado A galera agitando É isso que eu quero ouvir Tem que liberar geral Segue a voz do coração Pega a lourinha pra dançar E a morena pra mexer Que eu quero ver Libera geral Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Banda Carta rasgada Falando de amor Não, não vai ter fim O nosso amor É mesmo assim Nada poderá impedir Pois quem ama Tudo pode vencer É lindo O nosso amor Feito um orvalho Sobre a flor Eu preciso de você Mas cabelo é precisado Mel Mas peças estrelas Precisa do céu Nosso amor Vai além do infinito Nosso amor É colorido Verdadeiro E fiel Nosso amor Já venceu Todas as barreiras Atravessou Todas as fronteiras Eu sou o que diz Meu coração Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma rola E eu sou vai pra todos os produtores de farinha da região Aquilo abraço carinhoso na Bahia Flavinho do Grave Divulgações Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro sem garra Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro apaixonado Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro sem garra Eu sou o vaqueiro Sou o vaqueiro apaixonado Eu sou o caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal Onde tinha um milharal A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida mãezinha Polvilho pra tapir Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação A Lojê com a CD Portal da divulgação oficial E felix da mídia divulgação Simula, sim, vem Vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Quando eu chego no piseiro a mulherada fica louca Sou gamado na novinha mas eu gosto é das coroas Me chamam de Dom Juan de maluca Fica apaixonado, vou chamar as gatinhas Pra ficar aqui do meu lado, tô dançando no salão Hoje ninguém me segura, não Existe mulher velha, existe mulher madura Tô solteiro no piseiro, hoje ninguém me segura, não Existe mulher velha, existe mulher madura Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Quando ela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas Quando ela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas Quando ela velha é quem faz comida boa Vou convidar novinha pra dançar o forrozinho E fazer mole, 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 mole Ela tá doida pra ir lá ao escurinho Para fazer mole, 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 mole Mole, 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 mole Veja comigo novinha, vamos dançar o forrozinho Mole, 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 mole Sabe que tenho namorada e fica dando em cima de mim Molim, 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 molim Vem comigo novinha, vamos dançar um porrozinho Molim, 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 molim Sabe que tem um namorado e fica dando cima de mim Chamei a novinha pra dançar Vem com o top da Bahia Que ele vai te ensinar o desmantelo Começou e a festa não pode parar Só vou voltar pra casa quando a bebida acabar Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo e enchendo a cara, doida pra beijar na boca Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo e enchendo a cara, doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Vai descer, vai descer Chegou o top da Bahia e todo mundo vai mexer Essa é a nova dança que você vai aprender Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Isso é daí, pisadinha, o top da Bahia Alô, parceiro Alex e Morrinhos Aperta o play O morena, não faz isso comigo Tu sabe que gosto de você E quero ficar contigo O morena, o que que aconteceu? Te chamei pra farra do vaqueiro, mas você não apareceu Eu vou zoar, eu vou dançar Hoje na farra do vaqueiro ninguém vai me segurar Eu vou curtir, me embebedar Vou cair na farra e beijar